O Brasil quer atrair investidores estrangeiros com foco em ações ambientais para o agronegócio sustentável. Para o governo, o mercado de títulos verdes pode movimentar a economia no país. A expectativa do governo é desenvolver um mercado bilionário vinculado ao lançamento de títulos verdes. O agro tem todo o interesse em atrair esse capital para nos ajudar nos investimentos e principalmente nesses investimentos de ponta, que vão mostrar também a imagem da agricultura, da agropecuária brasileira lá fora. Nós temos muitos exemplos bons. Títulos verdes ou green bonds são títulos de dívida emitidos por empresas agrícolas e produtores e adquiridos por investidores interessados em projetos com sustentabilidade ambiental. Entre os investidores estão entidades financeiras, não financeiras, fundos de investimentos, fundos de pensão. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, está apostando na emissão de títulos verdes para atrair investimentos para o setor de ferrovias. É um projeto super desafiador, mas que já nasce com essa perspectiva, já nasce com o selo verde. A gente então tem condição de trazer o mercado para cá e dizer, olha, nós temos essa preocupação e a gente está se inserindo nesse contexto. De acordo com o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, o Brasil tem tudo para ser um protagonista mundial em políticas sustentáveis. O Brasil como sendo um projeto de grande potencial ambiental e que tem muito ainda para ser desenvolvido. mesmo que a gente pense que esse tema é político, é polêmico, é inconclusivo, a verdade é que o mundo já está mudando em relação a esse plano.